Oi! Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, pra quem ainda não conhecia o canal, eu sou a Joyce e hoje a gente tem coluna pra tombar, divar e lacrar que são só produtos baratinhos pra tu ficar por dentro aí das novidades que a gente tem no mercado e é claro né, usar o teu dinheiro aí com muita consciência então se tu gosta desse tipo de vídeo já deixa registrado aí pra mim o teu joinha lembra é claro né, de te inscrever no canal e já ativa aí as tuas notificações pra que tu receba em primeira mão os nossos vídeos então vem comigo, bora lá, vem! Tá, vem cá, me conta uma coisa, eu com esse coque aqui meio podre né mas assim ó, eu precisava fazer um coque pra mostrar pra vocês os meus brincos maravilhosos falando nisso, antes de eu dizer de onde são os meus brincos, vem cá tu já conferiu aqui que sempre agora tem aqui abaixo no box de informações tudo que eu tô usando o meu batom, os meus acessórios, a roupa se eu tiver recebido a roupa se eu tiver alguma loja pra te indicar também, o meu esmalte se eu tiver usando né porque hoje não é o caso que eu não estou usando então tu já confere aqui abaixo no box de informações que tem tudo direitinho do que eu estou usando hoje nesse vídeo então pra tu ficar por dentro aí e é claro né, se tu quiser colocar teu comentário, joias, qual é o batom que tu tá usando não vou ter problema nenhum te responder mas se tu não quiser me perguntar, não precisa porque já tem no box de informações deixa eu ir lá então te contar de onde é esse meu brinco maravilhoso que é lá da Eliana Colonese que são joias afetivas maravilhosas esse daqui é meu brinco da coleção Cementeiras este aqui é o dourado, mas tem de várias outras cores também tem prateado, tem grafite, é isso tá chega de jabá e vamos comigo lá saber quais são os produtos hoje tombadores, lacradores, divos de hoje vocês, depois comentem aí embaixo se vocês gostaram de mim, de coque no cabelo aqui porque é difícil pra fazer isso aqui então é o seguinte gente, hoje é dia de trazer acessórios então esse daqui é um vídeo pra turma dos maquiadores ou aquela pras fanáticas mesmo pros fanáticos aí por maquiagem que adoram ter acessórios aí pra te auxiliar na hora de te maquiar então gente, eu escolhi três acessórios incríveis eu tenho quatro, mas eu vou trazer nesse vídeo aqui só três porque na próxima coluna a gente vai fazer um comparativo aí sobre um acessório que também é dessa marca que eu vou falar agora pra vocês eu escolhi três acessórios da Macrylan quais são esses três acessórios, Joyce? Vou te mostrar agora um é a plaquinha com a espátula o outro, gente, é um bracelete de limpeza de pincéis e o outro é o... a esponja pra limpeza de pincéis, tá? eu tô usando todos esses acessórios aqui na hora da minha maquiagem tanto na automaquiagem quanto na maquiagem também pra quando eu maquio outras pessoas e tô achando assim, ó é maravilhoso maravilhoso, te auxilia muito e os preços, gente, é o que veio pra tombar de vai lacar aqui o primeiro deles é o bracelete de limpeza de pincéis ele vem nessa caixinha aqui dentro já tem o outro, tá? eu tive que comprar outro porque eu não sabia preço não sabia nada e esse produto aqui é maravilhoso eu tinha que ter um segundo dele pra mostrar pra vocês tanto fechadinho na caixinha quanto também pra dizer pra vocês que é lacrador este produto que forma funciona isso, Joyce? bom, é o seguinte, gente tô tentando me equilibrar aqui tu pega o teu bracelete, ó ele vem assim, ó, o bracelete, tá? ele vem tipo uma... um ladinho assim da esponjinha sabe a esponja de lavar louça? sabe a parte de cima que é verdinha? é igualzinho agora eu já faço um zoom aí pra mostrar pra ti e aí, ó, tu veste ele aqui no teu braço deixa eu puxar minha blusa pra vocês poderem entender melhor que aí vai ficar melhor aí no vídeo pra vocês, ó tu veste ele aqui no teu braço e pega o teu pincel que está sujo inclusive eu estou pegando um que está sujo aqui e vou limpar aqui pra vocês verem, ó eu acho que eu já mostrei ele em algum vídeo se eu não mostrei foi porque eu cortei o vídeo eu editei, né, na edição eu cortei e daí vocês ficaram sem ver esse produtinho aqui que eu acho incrível ele serve, gente, pra limpar os pincéis mas é o seguinte não é pra limpar pincel com produtos molhados, né, líquidos e sim com sombras, no caso, com produtos em pó, tá? então tu pode limpar diversos pincéis aqui enquanto tu vai fazendo tua maquiagem por exemplo, tu tá lá esfumando e o teu pincel de esfumar ó, eu peguei um aqui pra mostrar teu pincel de esfumar, tu precisa trocar de cor tu só vem aqui e dá aquela limpadinha, tá? limpa, limpa, limpa fica sem sombra nenhuma e tu não precisa estar usando produtos líquidos, né? aqueles sprayzinhos de limpeza tu não precisa estar usando porque esse bracelete aqui é maravilhoso o valor deste bracelete, gente aonde eu comprei, eu paguei 28,50 é claro que quem mora em São Paulo ou em regiões que tem produtos, assim, mais acessíveis da Macrylan com certeza vai encontrar por muitíssimo mais barato, tá? eu encontrei por 28,50 porque aqui na minha cidade como eu já digo sempre pra vocês tudo é muitíssimo mais caro segundo produto, então também é mesmo nessa mesma vibe, assim é a esponja pra limpeza de pincéis gente, só pra vocês terem uma ideia, ó isso aqui, ó, é removível tem duas texturas nesse aqui, tá? esse aqui tem uma textura maior tipo assim, a esponjinha de... é mais... é mais abertinha aquela parte como se fosse a parte verde da esponja de lavar louça ela é mais abertinha e tem também uma bem igualzinha a parte amarelinha da esponjinha que a gente lava louça, tá? elas são removíveis tu pode tirar e pode lavar elas, ó tá? tira junto aqui também, ó a partezinha pode tirar essa outra parte aqui tô tirando aqui tô desmontando tudo pra vocês verem aqui como que é e vem dentro dessa latinha que, ó tu coloca aqui dentro coloca aqui e tu pode tapar também se tu quiser tapar pra levar dentro da tua case de trabalho aí ou se tu quiser deixar fechadinha em cima da tua penteadeira gente, isso aqui assim, ó é maravilhoso também vou mostrar pra vocês da mesma forma que eu mostrei o outro tô com um pincel bem sujo aqui, ó e vou esfregar aqui, ó pra limpar tu vai fazendo aqui, ó tu vai limpando ele realmente remove todinha a sujeira dos teus pincéis, tá? ó, o pincel já fica limpinho, tá? bom, enfim, gente eu tenho usado direto esses produtos garanto pra vocês que isso é assim, ó é uma mão na roda, tá? pra quem não gosta de ficar limpando pincéis toda a vida, né? cada vez que usa isso aqui já faz a limpezinha rapidinho então, gente a esponja pra limpeza de pincéis esse redondinho aqui esse circulozinho aqui custa R$17,50 aqui onde na minha cidade, tá? onde eu encontrei aqui foi R$17,50 o terceiro produto que eu quero mostrar pra vocês custou R$25,30 já vou falar antes, tá? porque senão depois eu acabo esquecendo de falar isso pra vocês e é uma espátula e a placa de aço inox, tá? pra maquiagem gente, isso aqui assim, ó é muito caro eu conheço a plaquinha da Caterine Hill é uns R$50,00 mais ou menos tá? dependendo do lugar chega até R$100,00 uma... só a plaquinha, tá? só a plaquinha e custa mais ou menos, gente uns R$15,00 de R$15,00 a R$20,00 se eu não me engano a espátula, tá? só pra vocês terem ideia assim quem é maquiador profissional sabe que a gente precisa ter esse tipo de utensílio assim, é super importante esses acessórios se tornam necessidade, sabe? não é simplesmente assim ah, porque é um luxo não talvez seja um luxo pra quem só se automaquia, tá? mas pra tia aí que de repente precisa que é maquiador isso aqui vale super a pena e como eu falei pra vocês eu paguei no meu aqui R$25,30, tá? isso aqui pra que serve, Joyce? isso aqui, gente assim, ó a plaquinha serve pra que vocês coloquem produtos líquidos aqui produtos pra fazer a mistura e a espátula vai auxiliar vocês a fazer essa mistura, tá? tu pode pegar ali duas bases pra misturar cores corretivos uma base e um corretivo pra criar uma nova tonalidade de cor de base dois corretivos enfim, gente qualquer produto cremoso ou de repente até em pó que vocês queiram raspar pra fazer uma mistura nessa plaquinha aqui ela é super útil super fácil de limpar tu tem aí tudo higienizado limpinho direitinho nas tuas coisas tu vai gostar de verdade, tá? essas foram então gente as minhas três dicas de hoje vocês viram só como eu estou trazendo aí umas dicas diferentonas né, pra vocês talvez pra algumas pessoas achem que é bobagem isso mas assim eu garanto pra ti que se tu gosta de te maquiar se tu gosta daquele esfumado assim bem bonito tu vai com certeza precisar de um produtinho desses assim de limpar principalmente os pincéis até não é nem tanto a plaquinha e a espátula mas sim o limpador de pincéis eu gosto mais gente assim eu gosto muito da esponjinha que é o redondinho aquele mas eu pra mim por praticidade eu gosto de colocar aquele bracelete ali e ali eu já fico pincelando ali tirando as sombras e tudo mais e vou dizer pra vocês assim ó quase não vivo sem ele eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas tá? me contem aqui embaixo nos comentários quais são os produtos que vocês querem ver aqui na nossa coluna pra tombar divar e lacrar eu adoro dizer isso pra vocês vocês podem rir aí comigo né pra tombar divar e lacrar mesmo é uma coisa maravilhosa coisa bem boa é a gente encontrar produto bom bonito e baratinho né essa é a nossa coluna então nossa coluna de domingo eu espero que vocês tenham gostado se tu gosta desse tipo de vídeo deixa registrado aí pra mim o teu joinha lembra? claro né já coloca aqui embaixo pra mim nos comentários quais são os produtos que vocês querem ver aqui coloca aí que eu quero muito saber tá? já lembra de te inscrever no canal se tu é novo por aqui já clica aí no sininho pra deixar as notificações ativadas e receber tudo em primeiríssima mão e é isso meus amores compartilha aí nas redes sociais pra que mais e mais pessoas conheçam a nossa coluna tombar divar e lacrar só de produtos baratinhos um super beijo pra vocês fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e me contem aí abaixo se vocês gostaram do meu look meio podrinho até o próximo vídeo tchau tchau